E aí galera, beleza? Aqui é Rogério Prez e hoje estou aqui em Warhouse E bora lá, vamos jogar aqui uma partida que com certeza vai ser frenética mesmo Sem chance de ser diferente, porque a galera vai vir que vai vir ripiando E aqui é um mapa curtinho e já tem tiro nas costas É daquele jeito Ali onde está o cara, já deitou Eita! Quem que eu matei? Fusion! Prometeu eu, boa! Opa! É, os caras estão só prometendo eu Então vamos lá, deve vir Neide Opa, está uma perdida ali, que que vai? Barbaridade, Bidual Temos aqui o CPT Luzena É, fica quanto agora, hein? Então vamos lá Ave, nossa senhora, mano Que isso, tio Deu errado, deu faio no bagulho ali Meu pulo Meu pulo, deu faio Vamos lá Aqui já foi Tem um cara aqui, ó Opa Opa, já deu assistência Não matei Opa, matei mais um Eita, que coisa preta Ai, que outra merda Caveirinha Vamos lá Que carro gério Que carro gério nada Eita, eita, eita Nunca X Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem churro Ai, caramba, Neide Nossa, meu eu Oxi, joguei em mim mesmo Mas é pra acabar, né? Uh, meu Deus Não matei Rapaz Vou ficar com isso aí no zóio Agora Vou sentar ripa aqui nesse escaba Ah, porra Capou Vixe, vixe, vixe Você é louco, tio Vamos lá Scar L Black Caralho Nossa senhora Rapaz Que isso Isso aqui é Opa, morre Morre Que carro de caveira Vai sair aqui Vai sair aqui Olha Ah, morreu Ó a caveirinha Ai, não Meu Deus Certo Matador Shed Assistência Rogério É, eu sou o cara, meu Vamos lá Tem, 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 tem Vai sair aonde? Vai sair aonde, 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 ali Vamos pegar aqui dentro Não Volta Ah Errei Vamos lá Você é louco, tio Já tá na metade da partida, já Vai ser um foguete Opa Bem na sua caveira, filho Olha lá Ô, louco, passou rápido Que merda Cadê eu? Três Três de ping Que bosta Que transmascora Olha o chifreudinho aqui Morre chifreudinho Quebra o seu chifre, rapaz Você é louco, tio Aqui Aqui Ah Danado Vamos lá Volta, Rogério Vamos lá Tô esquecendo da Nidia A Nidia faz sucesso aqui também Você tá pensando o quê? Sai, sai, sai Morre, tio Morre Barbaridade Tito Opa Deu um ruim lá Vamos lá Nossa, matou O cara é bom, hein Opa Revenge Ah, meu amigo Meu amigo Olha a Nidia Nossa senhora Caracas Não Não, não, não Recrute off, galera Recrute off Vamos lá Vamos aqui Mas você se escapou da Nidia, né, fi? Off, off, off Você é doido, tio Sai, ai, ai, ai Olha a Nidia, Rogério Olha a Nidia, Rogério Olha a Nidia, Rogério Se matou pra Nidia, Rogério Abalou, fi Tá abalado Que isso Aê, delícia É by looking Olha O cara tá me caçando Cê é doido, tio Que redshot Que redshot Que eu levei Undertale Sai fora, fi Que droga Ai, a Nidia de volta Nossa Maria, velho Nada disputado Essa partida Tô fudido Meu Deus do céu Bora lá Recuperar essa bosta Vamos lá Nossa Já mataram Nossa Nossa Nossa, Nidia 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 Vamos lá Má Que bagulho Tá tenso A coisa Tá foda Ó Chuva de Nidia Gorda Chuva de Nidia Gorda Chuva, chuva Chuva de Nidia Gorda Olha a Nidia Gorda Cadê? Vou ficar aqui na Tokai Vou ficar na Tokai Já matei um Ih, já veio o Cabeça de Caveira aqui Já me viu Que bosta Ui Que droga Vamos ver Nossa, tá acabando já Não vai dar nem graça Puta, que merda Meu Deus do céu Eu não fiz nada Ó, 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 ó Nossa, Nidia Que bosta Vai acabar, fi Vamos lá Olha que merda Vamos lá Nossa, acabou Eita, pega Então bora lá Vamos lá pro salve agora aí da galera Que partida mais louca, fi Então bora lá Salve aí pra Lucas X Matador Shed CPT Luzena Fusion Homepeche Leo Ousado Bylooking CPT Silvas Elite Boss Active Galacti Ban Alien Eu O Terror 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 22 E o Mr. Lord John É isso aí Um super estrela dentro do meu time Então falou aí galera Se gostou desse vídeo Dá um like Compartilha e se inscreve no canal RogerioPace Que essa partida foi louca demais Até o próximo vídeo Falou E aí galera Beleza Mais uma partidinha aqui Em Warhouse E bora lá Vamos jogar aqui Que o bagulho vai ser louco Então vamos ver aqui O que nós vamos aprontar Opa Já foi um Agora estamos sem Explosivos Então vamos ver o que vai dar pra fazer aqui Vai ter nadezinha voando aqui Mas não Vamos lá A primeira que eu joguei foi com nade Essa aqui é sem nade Então vamos ver aqui Olha lá Se liga só Se liga aí que galera Vai vim que vim que vim E vem que vem que vem Não cara Me assusta não Fica dando esse esvoador aí não Aqui tá pra cá Tá pra cá Tá pra cá Vem 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 Ah já pegou Caraca mano Vamos pegar essa caixa aqui Opa Olha Grupo de extermínio Bora Opa Paro Eita que bosta Vamos lá Ixi 10 bala Tá reload Tá reload que a bagulha vai ficar louca Olha lá Sabia velho Tá reload nessa hora não Não dá reload nessa hora não 10 balinhas se pegava o cara de caveira Não tem nade Rogério Para de pegar nade Ah fica até nas costas mano Já tá começando a distanciar Bora lá pegar esse escabou Tá pensando que a vida é fácil É né É não Afimaria Sem choro Choro livre Não pode chorar Não pode chorar É feio Ai 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 Cadê Opa Ai cara de caveira De novo caramba Vamos lá Amanhã sai o vídeo Sim 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 senhor Sai o vídeo amanhã Opa Mataram aqui Aí sim Vamos lá O bagulho tá louco A coisa tá preta Toma Cai de caveira Ah meu Deus Tem outro caindo do céu ali Home peixe Salve querido Lacti É Lacti Isso mesmo Eita Eita que eu dei a gás No amigo Vamos lá Vamos lá Uia Já ia ir pra Já ia ir pra bica Já Afim não Faz isso Arma comigo Toda hora Na cara de caveira Ali Que lindo Marafijoso Bora lá Chocar este Opa Lá no fundo Morre Vai querer ficar aí Tem Rogério Tem mais sucesso Não Ainda não Meu nego Ainda não Johnson é mito Opa Opa Morreu Ficou lá Devagarzinho Fui Não Fala isso Não Não Opa Opa Se esconde Rogério Se esconde Você levou Sorte Opa O galá Aqui Lá Mioto Dinheiro Mioto Dinheiro Olha lá Olha lá Olha o tiro Começou Opa Olha os amigos Atirando um no outro Vamos por aqui Olha o caveiro Vermelho Opa Já foi Já foi A Reload A Reload Que vai sair o cara Que não Que vai sair não O cara já vem mesmo Não vai sair Eita Isso aí Rogério Bota moral É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Não Vamos botar moral Moral Nada Velho Carripea o pelo Aí Nossa Ô louco Ô louco Meu Negativo A humildade Ao máximo Aqui Eita Pega Passou um cara De caveira ali Cadê o povo Cadê Lá Lá As criaturas Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Pula aí Pula aqui Pula ali Pula cá Cadê 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 a galera Deu a volta Opa Ai caramba Porra meu Eu perdi Procê de novo Véi Voltei Infante na rua Valeu Não sei o que Ai desculpa aí Que eu não vi mesmo Infante na rua Opa Revanje Aí rapaz Lucas X Não é que ele vai vir babando Aff Maria Tinha um caboclo ali Quem que era Galac Galac Acaba hoje Acaba hoje Ai 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 Cadê Cadê a galera Cadê a galera Vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem O bagulho fica mais Disputado Sem as nades E assim Fica muito bom De jogar Opa Lá no cantinho Peguei Aham Ó Ó Ó o carinha lá Ó o carinha lá Afi 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 Cuidado Ixi Tem que cuidar Pra não passar aqui O cara tá ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai 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 Vamos aqui Ué 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 Cadê 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 o povo Ai 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 sim Tá gravando Bora fi Bora 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 Vamos lá Caramba Cadê os caras meu Louco O time jogou Todo mundo lá na Ô louco Tá todo mundo No respaw ali Ai 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 Morri Caramba Oi a mito hein Fih Vamos lá Vamos sair aqui Brabo agora Virado no No tick noise Vamos lá Tenho certeza Que vai aparecer aqui Opa 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 Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Aquele Aquele sem pulo Vamos lá Ah meu Deus Passou Passou correndo Opa Headshot Pela nuca É nóis Meu Deus Opa Nossa Que vesgada Aguentou tiro Hein tio Você é doido Cara Você aguentou tiro Fih Aí sim Olha lá É morreu E assistência É minha É nóis galera Foi massa E a força Vocês deram Ali no Na Escolta VIP Foi top Pra caramba Hein No bem Pra caralho Lá hein Mas a galera Aí É incentiva Pra caramba Todo mundo Só Curtiu Ainda bem Porque o bagulho Foi louco Palpar aquele vídeo De 27 minutos Deu o que fazer Renderização de 27 minutos Opa no youtube 27 minutos Leva um tempão Então foi louco Ah fi Já veio nas costas Que loucura Olha a faca Free boy lá Coitado My lord John lá O senhor Lucas Vamos lá Meu Deus do céu Tá difícil De matar os cabos Aqui Vamos lá Vai sair aqui Com certeza Que vai sair aqui Com certeza Que vai vir um correndo aqui Não Não saiu correndo aqui Não Olha lá Olha lá Olha lá Tá aqui Tá aqui Já morreu Já morreu Já foi Já vem aqui Já vai ali Ih Já caiu aqui atrás Ih Eu já dei um headshot nele Bora aqui Mais outro Não se agacha tio Ah fi Pulou seu sangue ali Eu acho Ó o cara de caveira My lord John aqui É É o nosso presidiar De rosinha É ele que levou A facada do Do Lucas Beleza Mas tá sentando lá O cara mata mesmo Mata 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 muito Vamos lá Galera tá invadindo O respaldo do pessoal lá Dando aquele sufoco Louco Que Tá difícil De escapar dali Ah Não De novo Não Agachar duas vezes Não Um funfa não Vamos lá Aqui ó O cara de caveira tá aqui ó Paradinho Aê Vida Aê Maravilha Agora vamos buscar aqui mais uma Mais uma nada Aqui não tem mais uma nada Opa Sai daí rapaz Ó aqui ó Pronto Busquei você Tá pensando o que? Bora lá que agora tô com sangue no zóio Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um cara vindo aqui ó Tem um cara vindo aí Tá bravo Ai 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 Dá reload aí na bagaceira Ai caramba que passou Vamos lá Peraí rapaz Sai Dá vida aqui O cara entrou dentro do túnel Opa peguei Peguei que foi lindo de ver Agora vem 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 mais Vem mais Opa Aí ó Tartaruga Morreu Double kill Vamos lá Cadê Vem aqui pô Vem aqui pra nós conversar Vem 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 Que isso rapaz Vamos lá Que loucura Eu tô sem munição Vamos de pistola Não De marreta não Vamos de cobrinha aqui Vamos ver se a cobra mata alguém aqui Caraca velho Cadê os caras Ai caramba Ai 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 Não matei ninguém Ai é um amigo Caramba Vamos lá E eu tô sem arma E eu tô sem munição E já tô com 13 Um 13 balinha no bagulho Aff Maria Acabou o tiro Você é louco tio Desesperou tudo Caracas Tá louco Aí sim Aff Você é doido Aí não Vamos lá Pô cara Não me assusta Opa Tem mais um rosinha ali Isso aí galera Acabou Olha aí rapaz Amaury Então bora lá pro save aí Que tem uma galera Firmeza aqui no negócio Então bora lá Vamos lá Galacti Wonder Tales Lucas X Fusion Like play Like play Amaury Mr. Jogging Kauê Zon Blay My Lord John Elite Boss CPT Silvas Active Ban Alien Eu O Terror 22 E By Looking Essa aí é a galera aí que estava comigo aí em Warhouse E foi top pra caramba As duas partidas muito show Então Bora lá Galera Dá like nesse vídeo Compartilha Se inscreve no canal Rogério Plays aí Que é show Eu fico muito feliz E Bora lá galera Comenta aí E é nóis aí Falou Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo